A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O trânsito tanto de pedestres quanto de veículos no Balneário Rebelo está ficando cada vez mais difícil. Apesar do constante esforço da Prefeitura em patrolar as ruas, a estratégia é o que parece não estar dando certo. Há exemplo da Rua Serginho, que segundo moradores da região, recebeu argila. Além dessa, a Rua Mauá e a Rua Tiradentes traduzem a situação da maioria das ruas sem calçamento no município.